Música Salve Maria, bom dia, querido irmão e querida irmã, que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Dentro da oitava pascal, cheios de alegria, começamos agora a nossa novena Maria Passa na Frente. Este é um momento muito especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos diariamente para apresentar a mãe as nossas preces. E hoje, meus irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora que passe à frente da nossa autoestima e confiança. O tema de hoje é a importância de praticarmos o amor próprio. Eu só posso dar ao outro amor se eu tiver amor. E é muito importante também amar a nós mesmos, não com uma forma egoísta, mas de uma forma que nos aproxime de Deus e dos nossos irmãos. Nesta imagem tão bonita, pegamos na mão de Nossa Senhora e começamos a nossa oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Juntos peçamos. Maria, passa à frente dos meus afetos e relacionamentos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha sexualidade e afetividade. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da maneira como eu lido com as pessoas, com os fatos e com os acontecimentos. Maria, passa à frente para que nossas conversas e nossas tarefas sejam sempre ditadas pelos santos anjos e nunca pelos anjos maus e decaídos. Maria, passa à frente das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões. Maria, passa à frente para que eu ande sempre no caminho da retidão e da santidade, da pureza e da verdade. Maria, passa à frente para que eu caminhe com a misericórdia, a mansidão e a concórdia. Maria, passa à frente para que eu não dê atenção às fofocas. Maria, passa à frente também daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam. Maria, passa à frente daqueles que falam algo sobre mim. Maria, passa à frente daqueles que pensam algo sobre mim. Maria, passa à frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa à frente para que a língua maldizente não me fira. Maria, passa à frente para que a mão malvada não me toque. Maria, passa à frente para que o passo maldito não cruze o meu caminho. Maria passa a frente para que eu não seja causa de queda para ninguém Maria passa a frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus uno e trino Doce Mãe passa na frente E agora vamos rezar assim Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém E neste instante, nós vamos ouvir o que o Evangelho tem para nos dizer neste dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo Tocar em mim e vede Um fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo que eu tenho E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos, Jesus não deixa nenhuma dúvida A ressurreição de Cristo não é simbólica Um fantasma não tem carne e ossos Quem estava presente diante dos discípulos não era o Espírito de Jesus Mas o próprio Cristo ressuscitado com o seu corpo glorioso Que não está mais sujeito às leis da física, do tempo e do espaço É um corpo glorificado Também esse é o nosso destino Cremos na ressurreição dos mortos Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé E que nunca duvidemos de que Ele de fato vive e caminha no meio de nós Amém Depois deste momento especial em que refletimos sobre o Evangelho Eu quero pegar uma intenção da nossa urna Rezar por todas elas e ler publicamente uma intenção A do José Geraldo é a que nós pegamos agora De Barra do Piraí, Rio de Janeiro Ele diz Maria, passa na frente dos meus problemas financeiros De uma pessoa Da saúde também de quem eu preciso que passe Vamos rezar por você José Deus conhece o que está no seu coração E meu irmão A programação da Rede Vida tem ajudado A manter a sua fé e esperança Neste momento de crise Estamos cada dia mais certos De que tão importante Quanto ouvir e seguir as orientações Das autoridades e dos médicos É ouvir a palavra de Deus A Rede Vida tem o compromisso De levar 24 horas de boa notícia E atender aos inúmeros pedidos De ajuda de pessoas solitárias Que durante este período de confinamento Têm sua fé fortalecida Assistindo nossas missas, novenas e terços Quando você se torna sócio Benfeitor do projeto Juntos pela Vida Você nos ajuda a continuar Essa missão de evangelização E nos permite apoiar Com parte da sua doação A Fazenda da Esperança Uma comunidade católica Que há 40 anos Ajuda jovens e adultos Dependentes químicos E que durante a pandemia Abrirá as portas também a moradores de rua Para que possam ficar Protegidos do coronavírus Um trabalho muito importante De acolher e salvar vidas Com a sua contribuição mensal A gente consegue chegar a mais corações Em todos os cantos desse país Faça parte da nossa família Torne-se um sócio benfeitor Faça sua doação pelo QR Code Que está aparecendo agora na tela É só apontar a câmera do seu celular Como se fosse tirar uma foto Para esse símbolo aqui E clicar no link que vai aparecer Na tela do seu celular Tudo muito rápido e seguro Venha fazer parte da nossa família E ainda ajude a salvar jovens e adultos Nesse momento tão difícil de nossa história Juntos pela vida Meus irmãos O Magnificat é um cântico tão belo Que nasce no Evangelho de São Lucas Quando Maria visita sua prima Santa Isabel Nesse cântico a criança São João Batista Dentro do útero de Santa Isabel Pula de alegria Quando Nossa Senhora visita essa família E agora a exemplo de Maria Que glorifica nosso Senhor Também entoaremos o Magnificat Pegue o seu terço Porque depois que entoarmos Este cântico de louvor Vamos oferecer juntos A primeira Ave Maria do dia Consagrando todo o nosso dia A Virgem Santíssima A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Consagremos o nosso dia A Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E neste instante Eu quero conceder para você A minha bênção sacerdotal O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da doce, terna e gloriosa Virgem Maria Desa sobre você e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Nós estamos terminando O nosso momento sagrado Da novena Maria Passa na Frente Às seis da tarde Vamos juntos oferecer Roças de amor A Nossa Senhora de Fátima Um dia abençoado para você E salve Maria A Nossa Senhora de Fátima A nossa Senhora de Fátima E salve Maria